Oi Dudu, tô muito chateada Dudu, olha Dudu nunca mais me mande para um carnaval aqui na Lagoa Escolatina, nunca mais você faça isso comigo Dudu, eu tô arrasada Dudu, tomei uma cachaçada danada, sábado, sexta sábado cachaça lá com o menino, com o Irma, com o Paixão, com o Romero, com o Romero, a gente tomou uma cachaçada danada para ir para a festa lá na pousada colatina, foi uma desilusão, uma desilusão, três litros de cachaçada a gente tomou, porque pobre, gente pobre né Dudu, bebe antes da festa para não gastar lá na festa né, tomou uma cervejinha lá só para enrolar, mas foi uma tristeza danada, quando a gente chegou na festa, na pousada colatina, a gente sabia que vinha chiclete com banana, chiclete com manga, chiclete com jaca, um bocado de banda, era todo mundo animado, a Lagoa Amanda, Colatina preparou tudo né, Lagoa Folia, Colato Folia, botou de quadro, uma festa de arromba, mais Dudu, quando a gente chegou lá, olha quem estava tocando, meu Deus do céu, essa dupla sertaneja da terceira e da árvore Dudu, música triste, música sertaneja, como diabo a gente vai dançar um negócio desse, eu fiquei decepcionada com o seu Edson, o seu Edson fez um almoço para todo mundo, um almoço maravilhoso, muito bom, a gente pensava que a festa ia ser de arromba, mas olha aqui, olha esses dois cantando, olha essa música, eu passei a noite chorando, tô morto de ressaca, dor de cabeça, eu nem vi o ímã, desde sexta, foi três litros de cachorça, só em uma hora a gente tomou, foi uma, olha, eu tô decepcionada, falando sério, eu não me mando mais em Lagoa Colatina fazer negócio de carnaval, porque não presta, esse carnaval aqui eu nunca vi na minha vida, carnaval mais triste que esse, Dudu, pois é Dudu, vou tomar algo de coco, vou passar, eu tô de dor de cabeça, nem pela cachaça, eu pego com esses dois cantando aqui, isso lá é música de carnaval, gente, pelo amor de Deus, era melhor ter com a igreja, na igreja com certeza tem uma bateria, tem alguma coisa, olha aí a tristeza desses dois aqui, ixa, pois é Dudu, tchau, fui, não vou mais.